Olá pessoal, muito boa noite, são 9 e 10 da noite de um domingo à noite, então peço desculpas pelo horário, mas esse foi o tempo que me restou hoje para cumprir com a minha promessa, é mais tarde do que nunca. Então meus jovens, o que eu ia falar para vocês na terça-feira, que é feriado, nós iríamos falar justamente sobre a situação das soluções não ideais dentro da termodinâmica. Nós vimos anteontem que a termodinâmica das soluções permite uma mudança de certas propriedades do solvente e essas propriedades, como nós já bem percebemos, são propriedades que são realizadas em uma solução ideal. Portanto, como nós vimos, soluções ideais se comportam de forma ideal, ou seja, quando nós dizemos que uma solução é ideal, sempre dizer que a natureza do soluto independe da sua composição. E isso na prática se revela quando nós estamos em uma situação de uma concentração muito baixa ou de uma concentração diluída. Porém, nós já vimos também que, a depender da concentração, as soluções podem assumir características não ideais, como não obedecer a lei de Raul ou a lei de Henry, como nós vimos nos gráficos de pressão de vapor versus composição. Nós vimos que existe uma pequeníssima, uma minúscula região do gráfico em que a queda da pressão de vapor do solvente, ela é linear, mas em uma quantidade muito estreita e não precisa ser muito concentrada para que haja desvio na idealidade. Então, o estudo da atividade de soluções e a determinação dos coeficientes de atividade para a pressão da concentração real é mais do que imprescindível dentro da termodinâmica das soluções. Então, vamos ver o seguinte. Vamos agora pensar em termos da termodinâmica em si. Se uma solução é ideal, significa dizer que a sua atividade é igual à sua concentração analítica, ou seja, aquela concentração que a gente faz sempre antes de preparar uma solução, aqueles cálculos de número de mols, de massa ser pesado na balança e tudo mais. Ou seja, o gama, o coeficiente de atividade, ele é unitário. Ou seja, isso leva que a atividade se trata numericamente igual à concentração. Então, existe uma relação entre o coeficiente de atividade com o potencial químico, que é justamente aquela equação de Gibbs que nós já vimos. O potencial químico da solução é igual ao potencial químico do solvente puro, mais RTLM de A. A sendo a atividade da solução. Quanto que para uma solução ideal, nós temos o potencial químico da solução ideal igual ao potencial químico do solvente puro, mais RTLM de M, que é a nossa molalidade. Lembrando, molalidade significa dizer quantidade de matéria por quilograma de solvente. Se nós queremos saber a diferença dos potenciais químicos de uma solução ideal para a real, basta que a gente subtraia um do outro. E daí nós vamos chegar nessa expressão, potencial químico, melhor dizendo, a diferença de potenciais químicos de soluções reais e ideais corresponde a uma razão entre atividade e a molalidade. Mas, como isso significa dizer nada mais nada menos do que o próprio coeficiente de atividade, no final das contas, nós temos que o potencial químico de uma solução qualquer, ela é igual ao potencial químico de uma solução ideal, mais RTLM de gama. Portanto, quem vai ditar a termodinâmica das soluções fora da situação ideal é o coeficiente de atividade. Então, se nós pensarmos, então, que a atividade depende do seu coeficiente de atividade e vice-versa, nós podemos agora pensar não mais em termos ideais como a fração molar na lei de Raul, mas agora podemos pensar na pressão de vapor, por exemplo, como uma situação em que temos uma dependência da atividade. É o que vai acontecer, nós vamos ter que a diferença da pressão de vapor do solvente em relação à sua pressão inicial depende da atividade. Nós já vimos que para uma solução ideal depende da fração molar. Então, se a gente fizer uma relação matemática em que a gente consegue observar como que é o percentual, ou seja, a fração de pressão em relação ao solvente, chega a uma expressão de 1 menos a 2. Então, se a gente imaginar que o coeficiente de atividade para a pressão é a razão entre as pressões da solução pelo solvente puro, nós chegamos na relação em que o potencial, perdão, o coeficiente de atividade depende de 1 menos a atividade do solvente e aí está relacionado diretamente com a pressão parcial do vapor formado nessa solução. Quando nós temos, quando nós tratamos da pressão osmótica, nós chegamos justamente naquela relação em que o produto, pressão osmótica vezes o volume molar da solução corresponde a menos RTLN de A. Se a gente prestar bem atenção, se a gente verificar isso daqui, isso se trata exatamente do potencial químico da solução não ideal. porque se mi é igual a mi zero mais RTLN de A, então é que nós temos uma situação em que estamos longe da situação ideal, então dentro da situação de equilíbrio nós temos que o potencial químico dessa solução corresponde exatamente ao produto do volume vezes a pressão. Portanto, nós temos aqui modificações muito sutis das propriedades coligativas ainda se tratando de pressão osmótica e pressão de vapor. Uma outra coisa que também nós temos dentro dos estudos da crioscopia e da hebeloscopia é justamente a aplicação da equação de Gibbs do reino. Então, do que se trata isso? Se nós conseguimos correlacionar a atividade ou o coerce de atividade com as propriedades coligativas mais simples, como pressão de vapor e pressão osmótica, como é que seria então um processo de hebeloscopia ou de crioscopia? Então, aqui a gente precisa pegar justamente a definição de potencial químico. Então, para saber como o potencial químico de uma solução real contendo um solto não volátil virar a se comportar, nós assinamos a equação de Gibbs do reino. Então, pela definição de DG, potencial químico, né? Então, a gente consegue perceber que DG corresponde ao produto número de mons vezes o potencial químico que se estende a uma quantidade determinada de compostos. Se nós estamos tratando de uma solução que é um composto binário, então nós temos um soluto e solvente. E essa equação se resume a dois membros. N1 vezes dm1 mais N2 mais dm2. Então, isso se corresponde ao DG. Então, vamos pegar a definição de NG de Gibbs. DG igual a menos Sdt mais Vdp. Igualando essas equações, nós chegamos nessa expressão. Menos Sdt mais Vdp igual ao produto dos mons de mols e do potencial químico do soluto e do solvente. Estamos no equilíbrio. Portanto, temperatura constante, pressão constante e a energia de Gibbs também é constante. Ou seja, nós chegamos no final que no equilíbrio depende somente do potencial químico e do mons de mols da substância. Então, essa é a equação de Gibbs do reino. Então, considerando os potenciais químicos do solvente dm1 como dm e do soluto dm2, mantendo a nomenclatura que nós vimos na aula passada, podemos determinar como o potencial químico influencia a solução real. Mais uma vez, nós temos aqui a expressão termodinâmica que vai dizer para a gente como que a atividade de uma solução irá influenciar numa solução real. Então, vamos aqui, mais uma vez, utilizar a definição de potencial químico do soluto e do solvente. Então, aí estão as duas expressões para o solvente, mi igual a mi zero mais RTln de A, e para o soluto, mi2 igual a mi zero 2 mais RTln de A2. Vamos fazer um processo de derivação implícita. Então, jogamos a derivada sem nos importarmos com quem vai estar sendo derivado, e a gente chega nessas duas expressões. dm é igual a RTln de A, dm2 é igual a RTln de A2. Aqui não foi feita a derivação pela regra da cadeia, simplesmente foi colocada a operação dentro do parênteses para a derivada. Então, como a gente sabe que o potencial químico em função do número de mols é a equação de Gibbs do Rhein, e daí a gente faz uma substituição nas equações. Então, a gente divide um pelo outro e a gente chega nessa relação, que a derivada da atividade do solvente corresponde à razão dos números de mols do solvente soluto vezes a derivada do logaritmo da atividade do soluto. E daí a gente chega em algumas aproximações, nós vimos que essa razão do número de mols corresponde ao produto da molalidade e da massa molecular da substância, e daí a gente faz a integração dessa equação e chegamos na equação de Van Toff do processo. Ou seja, se nós temos um processo de crioscopia, quando variamos a temperatura, podemos determinar a entalpia padrão de fusão do sistema. Ou se for um processo de evaporação, a gente pode determinar a variação da entalpia de vaporização do processo. Mas também podemos fazer uma modificação da equação de Gibbs do Rhein, inserindo justamente essa expressão da equação de Van Toff. Então, quando DLin de A corresponde a isso tudo, então, quando a gente junta essas duas equações com a derivada que está aí colocada, nós chegamos justamente em que DLin de A2 igual a menos dh padrão do processo dividido por MRT ao quadrado vezes a molalidade. Fazendo as mesmas aproximações que fizemos para o processo brilhoscópico ou crioscópico, em termos da variação de temperatura, a gente chega que a atividade, ela se altera em função da temperatura e também pela molalidade do solvente. Então, nós já poderíamos intuir isso daí, porque a molalidade, como está relacionada também com a concentração de substâncias, quanto maior ou menor for essa molalidade, também teremos modificações na atividade. E a constante crioscópico ou biolioscópico mantém-se a mesma, que é o que? O produto da massa molar pela constante inversão dos gases e a temperatura do processo ao quadrado dividido pela variação de entalpia do processo. Daí, quando nós temos justamente uma relação em que a variação de temperatura pela temperatura do processo for muito menor do que 1, a gente consegue simplificar essa equação. Então, o que significa isso? Isso quer dizer que eu tenho baixa variação de temperatura para cada processo. Então, em vez de variar de 10 em 10 graus, a gente está variando de 1 em 1 grau. Quando a gente faz essa divisão em função da temperatura de fusão de ebulição, a diferença vai ser muito baixa e a gente consegue deixar a equação mais simples. E aí, nós chegamos nessa relação. Então, nós chegamos que a variação da temperatura e logaritmo na atividade pela molalidade nos dá a constante do processo. Porém, nem sempre a quantidade Ln de A2, que é justamente a concentração, ou não dizer, a atividade do soluto, ela é tão fácil de se encontrar ou é fácil de se obter. Então, a gente pode colocar isso em termos de um processo de uma quantidade chamada coeficiente osmótico. Então, o que seria isso? Se eu dizer que nós vamos ter uma quantidade em que vai ser dependente de um valor, esse valor vai ser dependente também da concentração da substância. Então, se eu tiver uma solução ideal, esse valor vai se tornar muito pequeno e voltamos àquela equação que nós já vimos para soluções ideais. Então, quando esse valor, que é justamente esse valor de J, foi igual a zero, nós estamos em situação de solução ideal. Quando o J é diferente de zero, aí nós temos uma solução de... senão nós não temos uma solução ideal. Então, como é que a gente faz para determinar essa quantidade? Vamos fazer mais uma derivação implícita e a gente chega a uma determinação matemática da variação da massa molar e da variação do coeficiente osmótico. Vamos pular as etapas... Vamos pular aí as etapas de... de derivação e integração. Vamos ver o caso aqui e mostrar para vocês. Inclusive, estamos no vídeo de fisicoquímica. E no final, vocês vão encontrar que quando vocês tiveram uma curva do coeficiente de atividade pela amoralidade, quando você integra a curva abaixo... você integra a curva abaixo... perdão, integra a área abaixo da curva, vocês encontram a relação entre o coeficiente osmótico e a amoralidade. Então, isso acaba por influenciar diretamente nos sistemas reais. Portanto, em concentrações acima de 1 milimolau ou de 1 milimol por litro, você começa a ter influência das interações intermoleculares. E é dessa forma que a gente consegue determinar os coeficientes de atividade, certo? Então, meus jovens, era isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de sexta-feira. Então, aproveito aqui a oportunidade para dizer que eu estou sempre à disposição. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima aula, que será na sexta-feira, certo? Então, até lá. A gente se vê na sexta-feira, certo? A gente se vê na sexta-feira, certo? A gente se vê na sexta-feira, certo? E aí